Oi gente, meu nome é Helder Mendes, sou biólogo, pesquisador, fundador do canal Pescaria da Paz. Estamos aqui para convidar você para o nosso curso de criação de tenebrio, um vídeo curso, que vamos ensinar vocês a criar esse tipo de tenebrio gigante imenso, o qual mil tenebrios desse dá mais de um quilo. Gente, nós vamos aprender a criar o tenebrio molhito, tá certo? Simplesmente, o tenebrio é uma das maiores proteínas do mundo, ele é 90% assimilável, já fizemos todos os tipos de pesquisa, não há colesterol, é saudável, ele serve para você que é piscicultor, para você que tem criação de frango, para você que quer ser independente, autossuficiente na sua ração e que quer ser o fazendeiro do futuro. Escute o que eu estou falando, daqui a um futuro próximo, os fazendeiros serão os criadores de insetos, como já tem na Europa, França, Estados Unidos, fazendas de insetos, em que é totalmente mecanizada. Estamos aqui promovendo o maior curso de tenebrio, de criação de tenebrio da internet. Vamos ensinar você a legalização, a criar, a fazer ração, as utilidades e o mercado, a enviar a tenebrio para todo o Brasil. E para você que está interessado, aperte no nosso link abaixo, compre o nosso curso, que é bem acessível, muito mais acessível do que muitos cursos de tenebrio que estão na internet, com uma diferença. Nós estamos usando o recurso moderno, o Chroma Key, e o nosso curso está sensacional. E você vai aprender a produzir esses super gigantes de 7, 8 centímetros que estão aqui, gente. Vamos para cima, que Deus te abençoe.